O que é cinema, filme, ficção? Eu sempre gostei muito, né? Eu sou de uma geração que durante muitos anos se politizou, discutiu política também através do cinema. Havia no Rio de Janeiro um cinema muito famoso chamado Paysandu, onde nós íamos ver não só os filmes brasileiros, que tinham muitos elementos de discussão. Eu mesmo participei de muitos debates sobre o Terra em Trânsito, quando foi lançado. Mas tinha também a possibilidade de conhecer os cineastas franceses. O Godard, por exemplo, muito presente. Poloneses como Varda, entende? Então nós começamos a acompanhar quase toda semana todos os lançamentos nessa área de cinema cult. E você vem de uma época que tinha muitos cinemas nas ruas, né? O cinema era muito mais acessível do que hoje, que a gente praticamente tem cinema de shopping. Havia muito mais salas de cinema, né? É, tanto que o Paysandu pode se especializar um pouco nesse tipo de filme, né? Havia mais salas de cinema, mais alternativas para se ver filme. Por outro lado, hoje, na minha infância, ou no princípio da minha infância, nós tínhamos como opção um filme por semana, que era a continuação de uma série do Tom Mix, eu me lembro. Hoje você tem uma opção de mais de 500 filmes por dia, por semana, como você quiser. Porque isso foi muito ampliado, entende? Pela internet, né? Hoje você não tem mais tantos filmes no cinema, porque não há pouco cinema, mas você tem uma quantidade, eu diria, insuportável de filmes, porque você não consegue ver todos. Às vezes você pega uma série americana no Netflix, você passa horas, dias vendo aquela série completamente perdido, né? Então, eu acho que hoje, apesar de não haver salas de cinema, as alternativas para você ver filmes de vários tipos, né? Desde o terror, a comédia, assiste quando quer, as séries. Tudo isso se ampliou muito. Facilitou também as pessoas que querem fazer um cinema a estudarem cotidianamente isso. Você consegue lembrar um filme que marcou sua infância, sua juventude, assim de cara, sem ter combinado previamente, aquele filme que você assistiu e não conseguiu esquecer? Olha, eu gostei muito de um filme chamado O Vento Será a Toerança, eu gostei muito dos filmes polonês, os filmes do Varda, eu não me lembro, assim, do... Godard eu não gostava tanto, porque no Godard eu tive que exibir o Jebus Ali Mahi inúmeras vezes, porque ele foi proibido pela censura. Eu decidi, num ato de desobediência civil, exibi-lo em vários lugares. Eu acabei não gostando tanto do filme dele. Mas eu gostava muito do Kubrick, eu gostava muito de alguns cineastas franceses, gostava muito dos italianos, dos filmes do Fellini, eu gostava muito do Michelangelo, do Antonioni, do Antonioni, entende? Do Antonioni, então, era uma coisa... Eu me lembro que... É, o Antonioni era um... mais intelectualizado, né? Mas eu gostava de quase todos os italianos que apareciam. Então, desses filmes todos, eu acho que um filme do Antonioni que... que me marcou muito foi um filme que conta a história de um fotógrafo que descobre um crime, né? Através do exame progressivo dos seus negativos, né? Era um filme interessante na época, ele me marcou muito. Fellini, oito e meio, é um filme muito bonito, mas eu gostava muito também dos filmes com a Julieta Mazina, que era a mulher dele, entende? Sobretudo, um que chamava Zampano, chamava ele com... Era com... Chamava Arivato Zampano, um filme... Eu não sei se o nome dele era esse, mas era uma história muito interessante também. E dos filmes brasileiros, eu gostava de todos. Eu acho o Bye Bye Brasil um marco importante na história do cinema brasileiro, pelo que ele conta, pelo que ele prevê e tal. Eu acho o filme muito interessante.